Salve rapaziada, legal? Eu sou o Uber Futsal, tamo de volta meus parceiros com mais um vídeo E cê sabe né, quando eu tô aqui né, quando eu tô aqui no quintal de casa é porque vem coisa diferente aí né rapaziada Principalmente também porque não estamos podendo fazer vídeo fora de casa né, pelo menos eu não, tô me cuidando Tô ficando só em casa né, tô preocupado de fato com o que tamo passando Então assim, tô tentando trazer um conteúdo diferente pra vocês, gravando aqui mesmo em casa no quintal E no vídeo de hoje eu vou trazer três formas pra você usar a nossa querida e companheira de sempre caneleira Essa caneleira aqui é a caneleira da ombro né rapaziada Sério, pra mim é um dos melhores modelos que eu já vi de caneleira Porque, não sei se você é como eu, mas eu imagino que sim, porque a grande parte dos boleiros é assim A gente não gosta muito de usar caneleira né, essa é a grande verdade Mas, quando a gente precisa de usar em campeonatos federados aí e tudo, não tem como, tem que jogar de caneleira Ih rapaziada, essa daqui é perfeita tá, eu vou mostrar pra vocês por quê Porque ela é bem pequenininha, do jeitinho que a gente gosta Essa aqui é a Diamond SS, vou fazer o unboxing dela aqui e aproveitar pra mostrar pra vocês Eu já mostrei no meu stories quando ela chegou pra mim, tem algum tempo Mano, olha só o tamanzinho dela, se liga Tá bom que minha mão é grande né, mas olha a comparação com minha mão, o tamanzinho dessa caneleira Você vai ver rapaziada, com certeza é o melhor modelo que você já viu Ele não tem nada, não tem nada atrás Então eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer pra usar ela, igual os profissionais usam Porque a grande parte dos profissionais usam modelos como esse Pequenos, que é muito confortável de colocar, não tem nada pra prender atrás, não fica prendendo na perna E aí você tem que saber o macete pra usar, pra não ficar bambu, não ficar soltando, pra ficar no grau Tamo junto? Então Diamond SS, procura aí, você vai achar no site da Umbro Tem nos outros sites também, parceiros, tem várias cores, vários modelos Ela é muito fera, confia na Cal Então fica aí com o que nós vamos precisar pra essas três formas diferentes Pra gente conseguir usar a Diamond SS Tamo junto? Vem com o pai que esse vídeo tá a pica, é nóis Então aí temos tudo que vamos precisar pra fazer as três formas, as três técnicas pra gente usar a caneleira igual os profissionais Pra começar a caneleira, muito simples, o mais necessário Tô com a Diamond SS, você pode usar o que você quiser, recomendo essa aqui, ela é muito fera Tesoura, cueca velha, o elástico que a gente vai tirar da cueca Porta caneleira, linha e agulha, meião cortado e uma meia, bem simples Bom, então pra gente começar a nossa primeira forma, a gente vai precisar aqui de uma linha e de uma agulha Eu já vou explicar por que, e aí eu tenho que colocar aqui dentro Você arruma aí com sua mãe, com sua vovó, imagina que vocês vão ter em casa, né? Tinha entrada e eu tirei, ô meu Deus do céu Agora eu começo uma ventania Agora foi, agora foi Respeito Aí depois que você conseguir passar, você passa a linha até o final Corta, e aí você vai Dá um nozinho aqui no finalzinho, pra ela não soltar E eu já vou explicar por que que estamos fazendo isso, né? Vocês viram aí que eu falei, a gente tem que pegar uma cueca velha que não usa mais, que tem o elástico Vocês vão já já entender por que Então como eu falei com vocês, vão pegar uma cueca velha aí, que você não usa mais Que tem esse elástico grosso aqui em cima E você vai tirar todo o elástico, assim como eu fiz aí agora, vocês viram Isso aqui foi malandraste que eu aprendi, rapaziada Quando eu jogava, né? Quando eu jogava na base do galo lá Os nossos meiões não eram os mais, né? A gente era da categoria mais nova, né? Então você imagina os meiões que chegavam pra gente Então a gente usava essa técnica aqui De usar elásticos, que a gente mesmo fazia Nessa ideia que eu estou mostrando pra vocês Pra conseguir prender O nosso meião, então essa Meião e a caneleira, né? Que são as duas coisas que A gente costumava usar e precisava de deixar firme Porque senão fica um saco, né? Você ficar treinando E ficar caindo o tempo inteiro Seu meião e a sua caneleira, então essa é a primeira ideia Pegou o elástico da cueca aqui, ó Fez o corte, não precisa de ser nada muito bonitinho Você vai juntar as duas pontas E agora, muito simples, você vai vir com a agulha aqui, ó E vai passar de um lado E puxa pro outro Por isso tem que fazer o nozinho, tá vendo? Pra ele travar aqui, ó Travou, você passa pro outro lado Por cima aqui, ó, tá vendo? Ele vai descer, ó Aí o que você faz? Passa a agulha aqui por dentro Do balão que você fez, tá ligado? Pera aqui Aqui, ó Por dentro, ó, vai dar um nozinho, ó Tchup Firmou Você ligou? Então, ó, você vem aqui por trás De lado, ó Vem por trás Passa pro outro lado Nesse balãozinho que der aqui, ó Você Passa E Trava Agora é só fazer isso nele todo Até prender É isso que eu vou fazer aqui Já é? E aí é só você ir finalizando Fazendo nele todo Tá? Pra ficar bem firme Pra ela não abrir, ó Aí, ó Aqui ela já tá ficando Da hora Não abre mais, ó Tá vendo? Fechou? Aqui fiz um O ideal é ter quatro, né? Pra você poder usar dois Então você faz um Menor um pouco Pra ficar na base, né? Na parte mais perto do pé E o outro você faz um pouco maior Pra ele ficar na parte de cima Em cima da pantuca Pra segurar a caneleira Tá? Vou fazer a segunda Segunda aqui Pra vocês verem Importante, hein, família? Bebam água Tá? Muito importante Bebam água Então aqui eu tô com os dois elásticos Esse aqui eu já tinha feito antes, tá? É de outra coisa Que vocês podem ver Que tem até uma marca aqui E tal Mas tanto faz Isso não importa Aqui é o menor Que vai ficar embaixo Aqui é o maior Que vai ficar em cima Beleza? Agora vamos pra primeira forma Vou colocar na prática Pra vocês Como que funciona essa daqui Já é? Pra vocês E a segunda forma Que a gente vai ter pra usar Nosso Diamond SS Vai ser com porta caneleira Essa aqui é a forma Talvez mais gourmet E mais profissional De usar Porque isso depende De um equipamento específico Que foi feito pra isso, né? Pra colocar a caneleira mesmo De fato ele é muito bom Usar ele É o mais O mais perfeito de todos Mas não é muito fácil De achar esse aqui Eu recebi de presente Da YMF Então assim Tem uma forma de improvisar Esse porta caneleira Que é o que a gente vai fazer Na terceira forma aqui Mas essa é a nossa segunda Então eu vou mostrar ele primeiro Tá? E depois eu vou mostrar Como que a gente consegue Improvisar ele De uma forma que fica legal também E que funciona bastante Que fica bem legal também E aí 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 E a nossa terceira e última forma De como usar A Diamond S Né, nossa caneleira aqui Mini caneleira praticamente a gente vai precisar do meião cortado e de uma meia que é basicamente um método que vocês já estão acostumados, que vocês já viram e esse daqui também é o que os jogadores profissionais talvez mais usam que é o do meião cortado, que vocês estão ligados um pouco já até falei sobre isso aqui em outro vídeo no canal confere aqui em cima de dicas e macetas que eu passei que os jogadores usam essa dica do meião cortado tá lá e eu explico com mais detalhe mas hoje aqui a gente vai improvisar o porta-canalheira que eu mostrei antes fazendo com a meia e o meião cortado tamo junto? Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Então me diz, rapaziada Qual dessas três formas você achou mais legal Pra você usar a sua Diamond SS Qual você achou mais prática, mais fácil Que você vai testar assim que as coisas puderem Voltar, a gente poder jogar nosso foot Já tem uma dica de jogador aí que os caras usam Pra você usar quando você for jogar Qual você preferiu, me conta aqui nos comentários Que eu quero saber e não esquece que o link da Diamond Também tá aqui embaixo, valeu rapaziada Tamo junto, até o próximo vídeo É nóis Tchau